Fórum de Mobilidade Urbana Por uma mobilidade mais humana Olá, internautas! Sou jornalista e arquiteto Nato Kandal, coordenador da WebTV CREA, parceira do Fórum de Mobilidade Urbana. Este é o nosso primeiro programa, que, na verdade, é um programa entre uma parceria entre o CREA e a RJ, a Federação das Associações de Moradores do município do Rio de Janeiro e também da Divisão Técnica de Transporte e Logística do Clube de Engenharia. E, para falar melhor sobre essa parceria, convido o Licínio Machado Rogério, que é um dos coordenadores do Fórum de Mobilidade Urbana, para falar um pouquinho sobre o que é o Fórum de Mobilidade Urbana. Seja bem-vindo, Licínio Machado Rogério! Olá, todo mundo! O Fórum de Mobilidade Urbana é uma união da Federação das Associações de Moradores do município do Rio de Janeiro com a Divisão Técnica de Transporte e Logística do Clube de Engenharia. Atualmente, a coordenação é exercida por mim, que sou diretor de mobilidade da Fã Rio e pelo Itamar Marques, que é o chefe da Divisão Técnica de Transporte e Logística. O Fórum foi fundado há dez anos, em dezembro de 2011, e estamos aí na luta para a melhoria do transporte. Espero que, durante esses programas, a gente consiga explicar melhor o que está acontecendo, sempre visando a melhoria do nosso transporte coletivo, que é um direito social. Artigo 6º da Constituição. Obrigado. Muito obrigado, Licínio Machado Rogério, um dos coordenadores do Fórum de Mobilidade Urbana. Bem, agora a gente vai explicar um pouquinho como é que vai ser esse nosso primeiro programa do Fórum de Mobilidade Urbana. Na verdade, o primeiro programa vai ser a apresentação do decálogo do Fórum de Mobilidade Urbana. São, lógico, como um decálogo, são dez mandamentos e eu vou chamar para cada mandamento um participante do Fórum de Mobilidade Urbana para fazer o comentário a respeito. Bom, e, para tanto, eu convido o Raul Lisboa para comentar o primeiro decálogo, que é que sejam criadas e ou fortalecidas unidades administrativas e empresas públicas voltadas à mobilidade urbana, isto é, dedicadas ao planejamento, gerenciamento, contratação, fiscalização e, se necessário, a operação dos serviços de transportes públicos urbanos, equipando-as com o pessoal capacitado e suficiente para, ao menor custo, assessorar os tomadores de decisão e atender a população com presteza e competência. A sociedade brasileira convive há muito tempo com uma oferta insuficiente e mal distribuída de serviços de transportes públicos urbanos, o que sacrifica e inibe o deslocamento diário da população, sobretudo a parcela de menor poder aquisitivo. A pandemia agravou essa situação, o que, aliada ao frágil gerenciamento realizado pelos governos municipais e estaduais, gerou uma forte queda na oferta e na qualidade dos serviços de transporte. A pandemia já começa a dar sinais de controle, peraça às vacinas, por sua vez, fruto da intensa pressão da opinião pública que obrigou o governo a cumprir com suas obrigações sanitárias. Mas o mesmo não vem acontecendo com as políticas públicas de mobilidade. O aperfeiçoamento e o fortalecimento do gerenciamento de transporte em cada uma dessas esferas de poder é o passo inicial do esforço de construção de um sistema de transporte público urbano que seja seguro, ininterrupto, apropriado e acessível para toda a população, independentemente dos locais de origem e destino, da hora da viagem, do poder aquisitivo, do gênero, da idade, das condições físicas ou do meio de transporte escolhido. Para tanto, é necessário que os governantes municipais e estaduais criem e fortaleçam as unidades administrativas ou empresas públicas dedicadas ao planejamento, gerenciamento, fiscalização e operação dos transportes públicos, equipando-as com o pessoal capacitado e meio o suficiente. Cabe, por fim, lembrar que a melhoria das condições de mobilidade da população exige ação permanente do poder público sobre três áreas fortemente interrelacionadas. Primeira, os transportes públicos, como já falamos. Segundo, a circulação de pessoas e veículos no espaço viário. E terceiro e último, o planejamento e o ordenamento do solo urbano. Obrigado. Então, eu agradeço ao Raul Lisboa pelo comentário, pelo decálogo número um. Bom, então a gente vai para o decálogo número dois. Para esse, vamos convidar o Licínio Machado Rogério para comentar. Por favor, Licínio, seus comentários. Eu vou ler o decálogo número dois e logo em seguida você faz os seus comentários, ok? Vamos lá, então. que seja efetivada a contribuição do cidadão às políticas públicas de mobilidade, direito assegurado pelos artigos 14º e 15º da Lei Federal de Mobilidade, no 12.587 de 2012, através da participação paritária e permanente da sociedade civil organizada nos conselhos dos órgãos públicos encarregados do gerenciamento da mobilidade. Por favor, Licínio, seus comentários. A questão da participação civil é fundamental nas decisões. Na hora que você ouve todo mundo, você consegue saber o que a população está pensando. Eu, inclusive, falo com muita tranquilidade, porque eu sou engenheiro, mas eu não entendo de tudo como ninguém aqui entende de tudo. Então, os conselhos servem exatamente para isso. Os técnicos, por mais que sejam sabidos, eles têm que ouvir as outras opiniões para poderem aí sim projetar as decisões. Além da Lei Federal de Mobilidade, existe uma outra lei que não é absolutamente cumprida na área de mobilidade. É a Lei 13.460, de 2017, que prevê que toda concessão pública deverá ter um conselho de usuários. Logicamente, o transporte é uma concessão pública, também tem que ter esses conselhos. A gente vem reclamando isso há muito tempo. E o que é importante, na verdade, é a participação de tudo. Nós temos um conselho municipal de transporte do Rio de Janeiro, nós temos um conselho estadual de transporte, infelizmente, com essa mudança constante de secretários, ele acaba não se tornando efetivo, mas a gente tem que botar os conselhos de transporte em funcionamento, assim como os conselhos de usuários de cada modo de transporte, dos trilhos, do metrô, dos ônibus, das barcas. A gente tem que ter sempre a população sendo ouvida. Muito obrigado. Está aí, então, os comentários do nosso querido Licínio Machado Rogério. Um dos coordenadores do Fórum de Mobilidade Urbana comentou aí o nosso decálogo número 2. E, para comentar o decálogo número 3, mais um dos coordenadores do Fórum de Mobilidade Urbana, e, dessa vez, o nosso querido José Augusto Falente, que vai comentar o decálogo número 3, decálogo esse que eu vou ler agora para vocês. Até a rimbô, né? Que sejam especificados com efetiva participação da sociedade civil, padrões mínimos de atendimento das empresas operadoras, incluindo redução de emissão de poluentes, acessibilidade total, informação abrangente, layout, coordenação, conforto, manutenção, limpeza, segurança, intervalo ou tempo de espera e lotação máxima em veículos e em instalações fixas de transporte público. Bom, então, para comentar esse decálogo número 3, eu convido, então, o José Augusto Valente. Por favor, Valente, seus comentários. Este item 3 da nossa proposta, ele tem como centralidade o seguinte, hoje, o usuário de transporte público é tratado como cidadão de décima categoria. E não só o cidadão quer isso, a sociedade quer isso, como nós queremos que o cidadão seja tratado como de primeira categoria. Para isso, nós temos que garantir padrões mínimos de atendimento. Então, além de segurança, de conforto, de redução de tempo de viagem, coisas desse tipo, é fundamental que os veículos tenham uma manutenção permanente e, portanto, estejam sempre em bom estado. As estações também, as estações tanto de trem, metrô, assim como os pontos de ônibus e terminais também de ônibus sejam mantidos na melhor qualidade possível. E, finalmente, a questão do ambiente, quer dizer, essa frota, tanto de, especialmente de ônibus, que ela possa ter, possa resultar em menos poluição e também em menos barulho. a sociedade e os cidadãos, tanto os usuários como os não-usuários, merecem tudo isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Valente, pelos seus comentários no decálogo número 3. E para comentar o decálogo número 4, Itamar Marques, da Conselheira do CREI RJ, convido meu amigo para fazer o comentário do decálogo número 4, que eu vou ler agora. que a tarifa máxima a ser paga pelos usuários não ultrapasse a uma despesa mensal de 6% do salário mínimo local, avaliando-se a viabilidade de adoção de tarifa zero. Por favor, Itamar, os seus comentários a respeito do decálogo número 4. Eu acho que para discutir sobre o desconto de até 6% do salário mínimo do usuário, a gente tem que remontar lá a lei do salário mínimo lá de 1930, depois, mais à frente, a obrigatoriedade do desconto do trabalhador da lei 7.418 de 1985, e depois, em 1988, a nossa Constituição, o artigo 6, que são os direitos sociais de educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança e a previdência social. É o direito de ir e vir de todo o nosso usuário. em cima da mobilidade urbana, que, por causa disso, se otorga à cidade a preconização da redução da desigualdade social, a promoção da inclusão social ou acesso aos serviços básicos e aos equipamentos sociais, objetivando a acessibilidade e a mobilidade. É o direito de ir e vir do usuário. Essa seria uma nova lei, a lei de mobilidade humana. Nós estamos falando dos nossos usuários com o maior conforto possível em todos os nossos modais, tanto no Estado como no município, da interligação das cidades. Ok, Itamar, pelo seu comentário a respeito do decálogo número 4. E agora a gente passa, mais uma vez, a contar com os comentários do Licínio Machado Rogério, um dos coordenadores do Fórum de Mobilidade Urbana, para comentar esse decálogo número 5, que, a partir de agora, eu leio. que sejam realizadas novas licitações e firmados novos contratos de prestação de serviços de transporte público, onde se declare vencedor o concorrente que requerer o menor valor mensal para prestar os serviços de transporte especificados pelo poder público, observados os padrões mínimos de atendimento. Por favor, Licínio, mais uma vez, os seus comentários a respeito do decálogo número 5. Essa questão de mudança desse modo de remuneração é fundamental porque muda os paradigmas atuais dos sistemas. A gente não pode ter o passageiro como o único responsável por pagar essa conta. O sistema está deteriorando, todo mundo está perdendo dinheiro, passageiro, os passageiros cada dia pior, a cidade está sofrendo com isso. Então, a gente tem que mudar esse sistema urgentemente. O sistema atual prevê que o passageiro pague a conta do sistema. A gente está propondo um novo sistema onde a sociedade pague essa conta e remunere os operadores pelo valor devido diante de uma concorrência. Então, cada operador vai oferecer tanto por quilômetro para ter tantos carros durante o mês dentro do que a prefeitura se propõe, o Estado também, isso pode também ser aplicado tanto ao trem quanto ao metrô e VLT e você passa a ter um serviço que você ganha a concorrência que oferecer o menor preço para trabalhar naquilo ali. E o passageiro usuário que é o principal razão de existência disso tudo vai pagar o preço se for considerado justo pela comunidade ou não pagar assumindo todo mundo a questão de você poder a sociedade pagar por um todo quem tem carro quem não tem carro todo mundo paga porque o transporte é fundamental. Eu só lembro a minha lembrança de sempre quando você anda de elevador você não paga e você acha que é de graça não a sociedade que é o condomínio está pagando por isso então a sociedade da cidade deve pagar para você ter um transporte onde todo mundo possa ser bem atendido muito obrigado muito obrigado Nicínio mais uma vez pela sua participação pelo seu comentário nesse decálogo número 5 com